É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Arquem WF, o brabo de BH Hoje é dia de baile, já mandei buscar minha beca Hoje rola sucessagem, pode chamar todas elas Estigado ela vai descendo, vai fazendo movimento A minha trica ela vem sentando, essa mina tem talento Vai e desce, vai, mas se te dá pra linha, da calcinha Cavale, te é o movimento da nova Vai e desce, vai, mas se te dá pra linha, da calcinha Cavale, te é o movimento da nova Vai e desce, vai, mas se te dá pra linha, da calcinha Cavale, te é o movimento da nova Vai e desce, vai e desce, vai e desce, desce, desce Vai e desce, vai macete, dá palinha, dá calcinha Carvalete é o movimento da nova Marquinhos WF, o brabo de BH Hoje é dia de baile, já mandei buscar minha beca Hoje rola sucessagem, pode chamar todas elas Se que chegada ela vai descendo, vai fazendo movimento A minha triste ela vem sentando, essa mina tem talento Desce a farmacete da palinha da calcinha Desce a farmacete da palinha da calcinha slight Desce a farmacete da palinha da calcinha Carvalho, que é o movimento da nova Vai e desce, faz meu suit da palinha da calçinha Carvalho, que é o movimento da nova Vai e desce, faz meu suit da palinha da calçinha Carvalho, que é o movimento da nova Arkin WF, o brabo de BH Arkin WF, o brabo de BH